CAPÍTULO 3 DAS DIRETRIZES Artigo 6º São diretrizes da Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência Inciso 1 Estabelecer mecanismos que acelerem e favoreçam a inclusão social da pessoa portadora de deficiência Inciso 2 Adotar estratégias de articulação com órgãos e entidades públicos e privados, bem assim com organismos internacionais e estrangeiros, para a implantação desta política Inciso 3 Incluir a pessoa portadora de deficiência, respeitadas as suas peculiaridades, em todas as iniciativas governamentais relacionadas à educação, à saúde, ao trabalho, à edificação pública, à previdência social, à assistência social, ao transporte, à habitação, à cultura, ao esporte e ao lazer Inciso 4 Viabilizar a participação da pessoa portadora de deficiência em todas as fases de implementação dessa política, por intermédio de suas entidades representativas Inciso 5 Ampliar as alternativas de inserção econômica da pessoa portadora de deficiência, Proporcionando a ela qualificação profissional e incorporação no mercado de trabalho E, inciso 6, garantir o efetivo atendimento das necessidades da pessoa portadora de deficiência, sem o cunho assistencialista E, inciso 6 Ampliar as alternativas de deficiência, sem o cunho assistencialista E, inciso 6 Ampliar as alternativas de deficiência, sem o cunho assistencialista